Luz, vamos brincar? Vamos! Era uma vez o piolho danado Que na minha cabeça tinha pulado Ele pulava com uma animação Mas não fui eu sabia dessa situação Chamei a mamãe e o papai Eu tinha filho e o shampoo, hora de atacar A mamãe pegou os piolhos danados Até que finalmente os piolhos foram eliminados Coça, coça em mim, coça, coça em mim Minha cabeça tá coçando, coitadinha de mim Piolho em mim, piolho em mim Minha cabeça tá coçando, coitadinha de mim Coça, coça em mim, coça, coça em mim Vamos divertir e o piolho colocar o fim Era uma vez o piolho danado Que na minha cabeça tinha pulado Ele pulava com uma animação Mas não fui eu sabia dessa situação Agora me livrar desse bichinho chato Perdi a importância de tomar cuidado Com a limpeza vou me proteger Dos piolhos que adoram na cabeça se esconder Coça, coça em mim, coça, coça em mim Minha cabeça tá coçando, coitadinha de mim Coça, coça em mim, coça, coça em mim Vamos divertir e o piolho colocar o fim Coça, coça em mim, coça, coça em mim Minha cabeça tá coçando, coitadinha de mim Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho